Dala'ilu, siddqi, nubu'ati, rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, kathira ou mutanauwa. As evidências da profecia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, são variadas e são muitas. O que quero dizer com variadas? As evidências da profecia, as provas da profecia de Muhammad são variadas, são de vários tipos. Ou seja, há aquelas evidências que servem para todas as pessoas, todas as pessoas têm condições de entendê-las. A pessoa simples, a pessoa mais estudada, os especialistas. Também há aquelas evidências que são mais direcionadas aos adeptos do livro, àqueles que têm contato com as escrituras sagradas anteriores ao Alcorão Sagrado. O Evangelho, a Torá e outras escrituras. Então, as evidências da profecia são variadas, para serem entendidas, para serem assimiladas pelas pessoas simples, pelas pessoas especialistas, pelas pessoas estudadas, pelos cientistas, pelas pessoas que têm um certo conhecimento da religião em geral e da história das religiões desde o nascimento da humanidade. As evidências também são muitas. O que significa muitas? Aqui devemos citar o que significa milagre. O milagre é o fenômeno que Deus concede a um de seus profetas para que ele comprove a autenticidade daquilo que ele declara. É como se ele dissesse, olha, esta é uma prova de que eu digo a verdade. Então, é um fato anormal que acontece com um homem que é enviado por Deus Altíssimo seja, como um mensageiro para guiar ao ser humano. Então, Deus concede a essa pessoa, a este homem, a este profeta, milagres. Então, estes milagres, na pessoa de Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, foram muitos. Por quê? Porque pode haver pessoas que operam providências divinas. Pode, por exemplo, falar sobre algo no futuro que acontece exatamente como ele falou. Mas, acontece uma vez, duas vezes, pode ser que uma pessoa é curada de uma doença que, habitualmente, cientificamente, é considerada uma doença incurável. Este é um milagre? Essa pessoa que foi curada, ou a pessoa que foi a razão para a cura dela, é um profeta? Não. Então, a repetição dos milagres e a variação desses milagres é que constituem esta profecia. Por isso, estes milagres são muitos. E podemos dividir os milagres do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e as evidências de sua profecia, em várias partes. O primeiro ponto, e o primeiro dos milagres dele, a primeira das grandes evidências da profecia de Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, o Alcorão Sagrado. Iremos falar sobre isso. O segundo tipo de evidências da profecia de Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Al-ghuyub alati akhbarah biha al-Nabiyu, sallallahu alaihi wa sallam. Ou seja, a evidência, o milagre profético e sobrenatural. As informações que ele anunciava sobre o passado, e que ele jamais poderia ter conhecido, a não ser através da revelação de Deus. Tanto sobre o passado, como sobre o futuro, e que se realizou ou durante a sua vida, ou depois de sua vida. Também iremos tratar desse assunto. Uma terceira classe de evidências da profecia, Al-Mujizat al-Hissiyah, ou seja, os milagres sensitíveis. Aquilo que os companheiros dele viram, ele operar, ele fazer de anormal. E isto ocorreu muito com os profetas anteriores a Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, como o profeta Moisés, quando ele abriu o caminho no mar, como o profeta Jesus, quando ele curou doenças incuráveis, ressuscitou o morto, e assim por diante. Então, estas são algumas classes de milagres, de evidências da profecia, das quais iremos tratar mais adiante, insha'Allah. Legenda Adriana Zanotto